Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia, não me quereis ajudar e consolar? Quereis afastar o vosso olhar e a vossa piedade do meu coração tão provado pela dor? Também vós, minha Santa, sabeis o que é o martírio do coração pelas dores que sofresteis, pelas lágrimas que derramasteis. Vinde em meu auxílio. Falai. Rezai. Intercedei por mim, que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus. Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação. Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito. Apresentada por vós, que sois tão cara a Deus, a minha prece será atendida. Dizei ao Senhor que esta graça servi-me-á para melhorar minha vida e proclamar na terra e no céu a misericórdia divina. Amém. Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me quereis ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade do meu coração tão provado pela dor. Também vós, minha Santa, sabeis o que é o martírio do coração pelas dores que sofresteis, Vinde em meu auxílio Falai Rezai Intercedei por mim Que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito Apresentada por vós, que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me quereis ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade Do meu coração tão provado pela dor Também vós, minha Santa Sabeis o que é o martírio Do coração pelas dores que sofresteis Pelas lágrimas que derramasteis Vinde em meu auxílio Falai Rezai Intercedei por mim Que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito Apresentada por vós Que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça Servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me quereis ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade Do meu coração tão provado pela dor Também vós, minha santa Sabeis o que é o martírio Do coração pelas dores que sofresteis Pelas lágrimas que derramastes Vinde em meu auxílio Falai Rezai Intercedei por mim Que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito Apresentada por vós Que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça Servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me queres ajudar e consolar Não me queres ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade Oração a Santa Rita de Cássia E a vossa piedade Oração a Santa Rita de Cássia Oração a Santa Rita de Cássia Tanto desejo e necessito Apresentada por vós Que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça Servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me queres ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade Do meu coração Tão provado pela dor Também vós, minha Santa Sabeis o que é o martírio Do coração pelas dores que sofresteis Pelas lágrimas que derramastes Vinde em meu auxílio Falai Rezai Intercedei por mim Que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação Alcançai-me a graça Que tanto desejo e necessito Apresentada por vós Que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça Servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém Oração a Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Ó Santa Rita de Cássia Não me quereis ajudar e consolar Quereis afastar o vosso olhar E a vossa piedade Do meu coração tão provado pela dor Também vós, minha santa Sabeis o que é o martírio Do coração pelas dores que sofresteis Pelas lágrimas que derramastes Vinde em meu auxílio Falai Rezai Intercedei por mim Que não ouso fazê-lo junto ao coração de Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito Apresentada por vós Que sois tão cara a Deus A minha prece será atendida Dizei ao Senhor Que esta graça Servi-me-á para melhorar minha vida E proclamar na terra e no céu A misericórdia divina Amém 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 Amém